Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Militares das Forças Armadas e da Polícia Militar fizeram uma varredura hoje no centro de detenção provisória masculino na BR-174. Armas e celulares foram encontrados. Os militares do Exército vasculharam tudo. Nesta barra de ferro cortada ao meio e enrolada com uma corda, foi encontrado droga. Nada passou despercebido, colchões foram abertos. Mais de 1.300 homens, entre militares do Exército, PMs e policiais civis participaram da operação no centro de detenção provisória masculino na BR-174. O comando de policiamento metropolitano faz essa parte de retirar os presos das celas e colocar no lugar seguro. O local onde a varredura foi feita tem 1.200 detentos. São presos provisórios. Ao todo, foram encontrados 39 aparelhos celulares, 361 materiais cortantes, 221 trouxinhas de drogas, 16 barras de ferro, além de chaves de fendas, tesouras, carregador de celular, chips e cordas, chamadas de Tereza. Criatividade é um atributo essencial para que eles consigam guardar esse tipo de material. Então, de fato, em tubulações é possível encontrar, é possível em rebocos na parede, é possível localizar. Esta foi a quarta etapa da Operação Chaupan, palavra da tribo indígena rúpida, que quer dizer tudo limpo. A ação faz parte de um plano de pronta resposta criado desde o massacre no Compage, no início deste ano, quando mais de 50 detentos foram assassinados. Agora o trabalho é de investigação, para responsabilizar os presos e também quem entregou os materiais ilícitos. Por enquanto, segundo a Força de Segurança do Estado, não há indícios da participação de funcionários dos presídios. Ainda está em fase de investigação. Nós temos vários procedimentos, mas até o momento não tem nada que registre essa conduta de terceiros, ou seja, funcionários envolvidos na questão de práticas criminosas dentro do sistema prisional. Apesar disso, até agora, ninguém explicou como tanta coisa continua entrando nos presídios daqui do Amazonas. Um homem tomou a arma de um policial militar e fugiu a pé. Ele chegou a travar uma luta corporal com o PM. Foi durante uma abordagem na tarde de sábado no Mundo Novo, Zona Norte da capital. O vídeo mostra o policial e o homem em luta corporal. Em seguida, o suspeito rouba a arma do PM e depois foge. A polícia tinha atendido uma denúncia onde este homem estaria cometendo o crime do tráfico de drogas aqui na região. Foi aí que a polícia deixou a guarnição dela na esquina da rua e apenas um policial veio em patrulhamento aqui pela rua Guajatuba. Foi aí que Bocão, conhecido aqui na área, com este apelido, foi pego. E aí teve uma luta corporal, onde o criminoso ainda conseguiu pegar a arma do policial e fugir aqui pela rua 18. O comando da PM informou que só vai se pronunciar depois de analisar as imagens. E ontem um adolescente matou o primo. Foi no São José, na zona leste da capital. O acusado está foragido. Repórter Fred Rocha traz os detalhes. O crime aconteceu por volta das 11h30 da manhã de ontem. Segundo a polícia, o adolescente e o primo estavam ingerindo bebida alcoólica na casa da vítima. Quando de repente tiveram uma discussão. O motivo ainda não foi revelado. Foi quando o adolescente disparou uma vez contra a cabeça do primo. Ele ainda foi levado para o hospital Platão Araújo, aqui na zona leste. E depois transferido aqui para o hospital e pronto-socorro João Lúcio, em estado grave. Hoje pela manhã, não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado na delegacia especializada em homicídios e sequestros. O adolescente acusado de cometer o homicídio está foragido. Quem precisa tirar a segunda via do título eleitoral não vai conseguir fazer isso antes das eleições. Os atendimentos estão suspensos. A repórter Priscila Mello traz mais detalhes para a gente, Priscila. Os atendimentos aqui no Tribunal Regional Eleitoral estão suspensos. Os serviços, como biometria, por exemplo, não estão sendo feitos. Agora, quem não tem o seu título e quer tirar a segunda via, por enquanto também não vai poder. Mas, mesmo sem o título, vai conseguir votar no próximo dia 6 de agosto. Nós, temporariamente, suspendemos esse serviço. Por quê? Existe uma regra diferenciada agora que o TSE obrigou os tribunais a fazerem o batimento da biometria de quem já fez o cadastro. Então, como nós já emitimos todos os cadernos de votação, nós não queremos que nenhum eleitor tenha qualquer tipo de constrangimento por conta dessa mudança repentina. Então, quem não tirou a segunda via, pode votar normalmente apresentando qualquer documento original com foto. Os serviços devem voltar ao normal aqui na sede do TRE no dia 15 de setembro. O diesel mais caro pode contribuir para um novo aumento da tarifa de ônibus do transporte público. O Sinetran vai discutir o assunto nos próximos dias com a prefeitura e o governo. Combustíveis mais caros nos postos e sinal verde para novos reajustes. Infelizmente, sim, onde vai ter a cadeia é de repasse. É transporte coletivo, cargas, enfim, tudo que precisar do diesel vai ter um aumento impactante. O diesel é vendido a R$ 3,29 o litro. O reajuste é resultado do aumento da alíquota do PIS-COFINS, impostos que incidem sobre o preço dos combustíveis. A medida do governo federal foi para aumentar a arrecadação. Os recursos arrecadados com o PIS são destinados ao pagamento de abonos e seguro-desemprego. Já o que é arrecadado com o pagamento da COFINS é destinado à área da saúde. E o aumento no preço dos combustíveis não prejudica apenas os motoristas. As empresas de ônibus já começaram a reclamar. Os custos devem aumentar com o diesel mais caro e o Sindicato dos Empresários já faz uma nova planilha de despesas, que deve ser encaminhada à SMTU. Essa questão do aumento do tributo pode ser equacionada de diversas formas, sem que seja transferido para a tarifa. Ou seja, é possível que haja desoneração do ICMS do diesel, é possível também que haja um remanejamento de linhas com redução de quilometragem e também é possível a implementação de subsídios. Mas um novo reajuste da tarifa não é descartado. O último reajuste foi em fevereiro e a possibilidade de um novo aumento já preocupa quem depende do transporte coletivo todos os dias. É complicado o aumento novamente, né? Nessa crise, está difícil. Pelo fato da condição dos ônibus, né? Aumentar a passagem se o transporte não é agradável. Não tem como, não tem condições. O salário mínimo está baixo e toda vez que aumenta o preço do ônibus, não tem condições. Antes de discutir o novo aumento, os empresários querem debater com o governo estadual e a prefeitura a concessão de subsídios já suspensos. São benefícios que diminuem os custos das empresas e que evitariam o reajuste da passagem. Mas o governo já adiantou que não é o momento. Eu faço o convênio amanhã, se for para diminuir a passagem, para beneficiar a população da cidade de Manaus. Mas essa conversa aí não convence. A SMTU aguarda a planilha dos empresários para avaliar os custos. Um projeto reuniu famílias em uma praça aqui de Manaus, nesse domingo, para comemorar o Dia dos Avós. Aqui a ideia era fotografar os netos com os avós para deixar registrado para o resto da vida. Só quem passa que sabe, né? Muito importante. Você tem que valorizar e deixar uma imagem que você vai ficar de recordação para os que vêm posteriormente, né? O Dia dos Avós é comemorado no dia 26, mas o projeto Sonho e Vidas antecipou essa comemoração. Soraya, que sempre está presente na vida das netinhas, gostou da ideia. Eu faço parte da vida delas sempre, né? Então, isso está ajudando já a uma obra muito importante e eu estou muito feliz. É um dia muito especial, até porque eles merecem, né? Já fizeram tanto por nós e eu acho que o mínimo que podemos fazer é retribuir esse carinho. E uma forma importante de fazermos isso é eternizarmos através de imagens, né? Então nós usamos o nosso dom que Deus nos deu para a gente fotografar, registrar. Em troca das fotos, eles pedem doações como fraldas e lenços para entregar a casa do idoso São Vicente de Paula. A próxima programação do projeto deve ser no Dia dos Pais. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.